E aí galera, meu nome é Anderson Gurita e eu sou desenvolvedor de jogos, o link dos meus jogos está na descrição deste vídeo, agora vou mostrar a nova atualização do jogo Traffic Motors 3 com uma nova moto, então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo com lançamentos de jogos, atualizações, tutoriais e presentes que eu distribuo gratuitamente aqui no canal NetJogosOnline do Youtube. A última versão do jogo já está disponível na Google Play Store, ela é a 0.15 e você consegue atualizar o seu jogo, caso ele não tenha sido atualizado automaticamente, através do link que eu sempre deixo na descrição do vídeo. Vou vir aqui em português e mostrar a nova moto que está disponível tanto no modo carreira quanto no livre, vou mostrar ela aqui no livre, é aquele modo de jogo que você, para liberar qualquer moto, é só você assistir um anúncio e aí você vai para a pista andar com ela. É um modo de jogo que não tem nenhum objetivo, como está dizendo aqui ó, onde com a moto tem pistas infinitas, sem objetivo, sem salvar, sem dinheiro, sem pontos. E aqui no modo carreira você não precisa de internet, você vai cumprindo as missões ou passando as fases, vai ganhando dinheiro, vai equipando as motos e aqui já está a Pop 100. Ela é baratinha, é muito fácil de comprar ela, ela é tão barata que é quase de graça, essa moto aqui, ela é bem popular, principalmente no Nordeste, na vida real, ela é a Pop 110, acho que eu falei Pop 100, não é? Eu sempre confundo Pop 100 com Pop 110, a 100 está lá no Traffic Motos 2, para quem não conhece ainda esse jogo, Traffic Motos 2, tem várias motos também, deve ter mais de 30 motos, tem a Pop 100, aqui é a 110, que é a mais nova. Vou pegar ela aqui para mostrar ela, e tem uma outra coisa também, que eu já falo, uma nova moto de NPC, mas antes eu vou mostrar a Pop 110 aqui. Vou dar uma voltinha com ela, para você ver como é que ela é, aqui na praia, a primeira fase, é uma fase curtinha, vou dar uma empinada aqui nela, ela é facinho para empinar, bem fácil mesmo, mas ela só não corre muito, mas dá para passar as primeiras fases aqui tranquilamente. Nesse modo jogo aqui, que é o treino, não tem nem tempo, se você quiser ir de todo, o modo completo aqui só com a Pop, você vai, o único problema é que vai demorar para você passar a distância, que é 1km, o máximo de distância no treino é de 5km, as últimas fases, quando você vai avançando as fases, a distância vai aumentando. E vou mostrar uma outra coisa que entrou, que é a nova moto de NPC, que é a Hornet, você agora consegue correr contra a Hornet. Como é que funciona o NPC? Eu fiz umas mudanças nas últimas atualizações, que a moto do NPC varia conforme a moto que você pega. Então assim, tem várias motos de NPC, tem a XRE, tem a Ninja, a XJ6, agora tem a Hornet, que é nova, e tem a Hayabusa. Dependendo da moto, se você pega uma moto que corre muito, o seu oponente vai ser uma Hayabusa, uma moto que corre bastante. Vou pegar aqui a Hornet, deixa eu ver se ela está liberada aqui, porque aí o adversário vai ser outra Hornet. E tem outra coisa também, que eu terei, a XRE antes, ela era com o motor mexido, do NPC, você pegava uma XRE contra a XRE, por exemplo, o NPC tinha a moto mexida, o motor da moto era mais potente. Agora não, agora elas todas estão com o motor original, todas as motos do NPC. Se você quiser correr de igual para igual contra o NPC, você deixa o motor sem equipar, não equipa nada, deixa ele original. Vou vir aqui na fase 41 mesmo, de ver a Hornet correndo contra você. Olha, uma outra Hornet, que ela é azul, se você quiser chamar ela para o racha, aperta nessa bandeirinha que aparece, você tem que chegar perto dela, fica mais ou menos na mesma velocidade para chamar ela para o racha. Aí, você está correndo contra ela, como é de igual para igual, já está meio difícil, eu deixei ela ir para frente, muito para frente, agora eu vou tentar pegar o vácuo dela, vamos ver. Ela já foi muito para frente, vai ser difícil eu ganhar, porque a minha está original, ainda jogando aqui, e gravando fica meio difícil, está vendo, eu caí. Mas enfim, você lá no seu jogo, no seu jogo aí, você pode treinar, você pode correr e jogar sério contra a Hornet. Será que você ganha a Dama Hornet com uma XJ? Acho meio difícil, mas você pode tentar. É isso galera, espero que tenha gostado, um abraço, fique com Deus e até a próxima.